O Me Esquecer E hoje eu quero te ver pra me entregar Como eu quero de novo aquele seu beijo gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero o cheiro do amor que vem chegando Trazendo seu corpo só pra mim Como eu quero de novo aquele seu beijo gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero o cheiro do amor que vem chegando Trazendo seu corpo só pra mim Bora roxar galera Oh Me Esquecer E hoje eu quero o beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar Que ficou um pedaço de você em mim E hoje eu quero te ver pra me entregar Como eu quero de novo aquele seu beijo gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero o cheiro do amor que vem chegando Trazendo seu corpo só pra mim Segura marzinho garoto Segura marzinho garoto Olha pra galera A medida da mesa Eu bem eu não nasci pra ser mandado Oh mulher quando você me conheceu era desse jeito Barreava a noite e tinha Morava no cabaré Agora que casou comigo A medida da mesa Eu bem eu não nasci pra ser mandado Oh mulher Tu já sabia que eu era na bagaceira Mulher deixando de besteira Por favor me deixe em paz Tô te avisando se não cala a boca agora Faça esmala vou embora E não volto nunca mais Desmantela Eu sou raparigueiro Gosto de barriar Não tenho pena de dinheiro A mulherada me adora Eu tô botando é pra moer Não vou mudar minha vida Só pra nem sabe se fazer Desmantela Eu sou raparigueiro Gosto de barriar Não tenho pena de dinheiro A mulherada me adora Eu boto é pra moer Não vou mudar minha vida Só pra nem sabe se fazer E vai descendo Quando você me conheceu Era DG Barriava noite e dia Morava no cabaré Agora que casou comigo A medida da mesa Eu bem eu não nasci pra ser mandado Oh mulher Quando você me conheceu Era DG Barriava noite e dia Morava no cabaré Agora que casou comigo A medida da mesa Eu bem eu não nasci pra ser mandado Por mulher Tu já sabia que eu era Da bagaceira Mulher deixando de besteira Por favor me deixe em paz Vou te avisando Se não cala a boca agora Faça as malas Vou embora E não volto Vou mais desmantela Eu sou raparigueiro Gosto de barriar Não tenho pena de dinheiro A mulherada me adora Eu boto é pra moer Não vou mudar minha vida Só pra nem sabe se fazer Desmantela Eu sou raparigueiro Gosto de barriar Não tenho pena de dinheiro A mulherada me adora Eu tô botando é pra moer Não vou mudar minha vida Só pra nem sabe se fazer Eu sou raparigueiro 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 Música Pode, pode me xingar, me chama de prosto Vou dançar um swing na porta do cabaré Pode me xingar, me chama de prosto Vou dançar um swing, mas eu quero essa mulher Pode, pode me xingar, me chama de prosto Vou dançar um swing na porta do cabaré Pode me xingar, me chama de prosto Vou dançar um swing, mas eu quero essa mulher Hoje eu sei que tá cheio de gatinha No poço de gasolina, por onde irei passar? E se eu quiser, só chego de manhã Todo fim de semana, eu quero a pó rosa Hoje eu sei que tá cheio de gatinha No poço de gasolina, por onde irei passar? E se eu quiser, só chego de manhã Todo fim de semana, eu quero a pó rosa Pode, pode me xingar, me chama de prosto Vou dançar um swing na porta do cabaré Pode me xingar, me chama de prosto Vou dançar um swing, mas eu quero essa mulher Pode, pode me xingar, me chama de prosto Vou dançar um swing na porta do cabaré Pode me xingar, me chama de prosto Vou dançar um swing, mas eu quero essa mulher Pode me xingar, me chama de prosto Vou dançar um swing na porta do cabaré Pode me xingar, me chama de prosto Vou dançar um swing, mas eu quero essa mulher Pode me xingar, me chama de prosto Vou dançar um swing na porta do cabaré Pode me xingar, me chama de prosto Vou dançar um swing, mas eu quero essa mulher Hoje eu sei que tá cheio de gatinha No poço de gasolina, por onde irei passar? E se eu quiser, só chego de manhã Todo fim de semana, eu quero a pó rosa Hoje eu sei que tá cheio de gatinha No poço de gasolina, por onde irei passar? E se eu quiser, só chego de manhã Todo fim de semana, eu quero a pó rosa Pode, pode me xingar, me chama de prosto Vou dançar um swing na porta do cabaré Pode me xingar, me chama de prosto Vou dançar o swing, mas eu quero essa mulher Pode me xingar, me chama de prosto Vou dançar o swing na porta do cabaré Pode me xingar, me chama de prosto Vou dançar o swing, mas eu quero essa mulher Eita porra, fiz um filho e não quis, não é? Eita porra, puta que pariu Só deu uma fugidinha, a minha casa caiu Eita porra, eita carai A mina me ligou dizendo que eu vou ser papai Eita porra, puta que pariu Só deu uma fugidinha, a minha casa caiu Eita porra, eita carai A mina me ligou dizendo que eu vou ser papai Saí pra malada, fui bem curtido E uma gata linda, eu conheci Joguei o meu xaveco, ela me respondeu Meu gato lindo, isso aqui é todo seu Peguei ela de jeito, não marquei bobeira A gente fez amor a noite inteira Depois daquela noite a gente não mais falou Quando foi o começo, a mina me ligou Eita porra, puta que pariu Só deu uma fugidinha, a minha casa caiu Eita porra, eita carai A mina me ligou dizendo que eu vou ser papai Eita porra, puta que pariu Só deu uma fugidinha, a minha casa caiu Eita porra, eita carai A mina me ligou Eita porra, puta que pariu Só deu uma fugidinha, a minha casa caiu Eita porra, eita carai A mina me ligou dizendo que eu vou ser papai Saí pra malada, fui bem curtido E uma gata linda, eu conheci Joguei o meu xaveco, ela me respondeu Meu gato lindo, isso aqui é todo seu Peguei ela de jeito, não marquei bobeira A gente fez amor a noite inteira Depois daquela noite a gente não mais falou Quando foi o começo, a mina me ligou Eita porra, puta que pariu Só deu uma fugidinha, a minha casa caiu Eita porra, eita carai A mina me ligou dizendo que eu vou ser papai Eita porra, puta que pariu Só deu uma fugidinha, a minha casa caiu Eita porra, eita carai A mina me ligou dizendo que eu vou ser papai Pela alusão pro nosso amigo Neguinho Lopes É o Cava do Rato da Vaca Pela alusão pro nosso amigo Júnior CD de Uricuri gravando ao vivo E as meninas de Uricuri ralam o bobo no colo As mulheres que tiverem um bobo na mão Eu peço por favor, coloque ele no chão Bota a mão no joelho, prepara pro movimento Rala o bobo no copo, a nova onda do momento Ralando, ralando, rala o bobo no copo Olha ralando, ralando Rala o bobo no copo Rala o bobo no copo As mulheres que tiverem um bobo na mão Eu peço por favor, coloque ele no chão Bota a mão no joelho, prepara pro movimento Rala o bobo no copo, a nova onda do momento Ralando, ralando, ralando Olha ralando, ralando Rala o bobo no copo Segura nosso amigo daí Olha o sucesso aí, ó Isso é a Marcia Almeida e seus teclados O paredão já tá ligado E as meninas tão dançando O barulho do meu grave E os médios estrondando Todo mundo aqui no bairro Pode prestar atenção O amor vai na cabeça Descer vai descendo até o chão E vai quicando Vai quicando Vai quicando Vai quicando Vai quicando Vai quicando O dedo na boca Ela desce e olhando E vai quicando Vai quicando Vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai quicando O dedo na bocada das violinhas Olha o sonho Essa menina já tá no clima Eu vou por baixo e ela vai por cima Essa menina já tá no clima Eu vou por baixo e ela vai por cima E vai quicando, vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando, vai quicando O dedo na bocada das violinhas E vai quicando, vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando Com o dedo na bocada das piores Ainda sinto o beijo da primeira vez Ainda lembro as coisas que a gente fez Você marcou o meu coração, me torturou De um jeito que não esqueci o seu amor O nosso quarto é tão vazio sem você Na cama ainda sinto o cheiro do prazer Ninguém jamais tocou meu corpo outra vez Sofri demais nessa tristeza, então é enfim Foi pra te dizer que eu não vivo assim Pra te dizer que eu tô vendo o meu fim Meu coração não suporta essa dor A solidão machucou, torturou Sem você Sem você Sem você O nosso quarto é tão vazio sem você Na cama ainda sinto o cheiro do prazer Ninguém jamais tocou meu corpo outra vez Sofri demais nessa tristeza, então é enfim Foi pra te dizer Foi pra te dizer que eu não vivo assim Pra te dizer que eu tô vendo o meu fim Meu coração Meu coração não suporta essa dor A solidão machucou, torturou A solidão machucou, torturou Isso, é Márcio Almeida, ao vivo Eu sou ousado Eu sou ousado, eu sou demais Aonde eu chego, as mina vem atrás Eu sou ousado, eu sou demais Aonde eu chego, as mina vem atrás Se tem forró, tô na fulminha Se tem balada, eu amanheço o dia Sou da zoeira, sou do interior Eu vou pegar você e fazer amor Se tem forró, tô na fulminha Se tem forró, tô na fulminha Se tem balada, eu amanheço o dia Sou da zoeira, sou do interior Eu vou pegar você e fazer amor Se tem forró, tô na fulminha Se tem balada, eu amanheço o dia Sou da zoeira, sou do interior Eu vou pegar você e fazer amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh này é Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah Bora balançar uma choppzachinha Alô, Gaia, pelo abraço, nego, velho Olha, chamei essa neguinha, foi pra nós, chamega Vamos curtir a noite inteira, sempre é hora de parar Eu gosto de ver neguinha mexendo pra um lado e outro Vai mexendo a bondinha pra deixar o cara louco Olha, chamei essa neguinha, foi pra nós, chamega Vamos curtir a noite inteira, sempre é hora de parar Eu gosto de ver neguinha mexendo pra um lado e outro Vai mexendo a bondinha pra deixar o cara louco Issa-meg, 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 Issa-meg Issa-meg, 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 Issa-meg Issa-meg, issa, rega É só uma기 z Rutinho Olha, chambei essa neguinha, foi pra noite Olha, chambei essa neguinha, foi pra noite Chamega, vamos curtir a noite inteira, sem ter odds de parar Eu gosto de ver neguinha, mexendo pra um lado e outro Vai mexendo a bondinha, pra deixar o cara louco Xamega, 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 Xamega Xamega, 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 Xamega Xamega, Xamega Xamega, Xamega, Xamega Xamega, 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 Xamega Aquela alusão pro meu amigo Johnny do Cécala do que tá marcando presença É ao vivo Eita, a mulher rasgou minha camisa Eu cheguei em casa, briguei com a minha mulher Ficou com reba de mim, fui dormir no cabaré E no outro dia eu cheguei com a minha cara lisa Quebrou o meu ar da roupa, rasgou a minha camisa E no final da minha ressaca, eu pindei leva no lapis Mas a mulher bate em mim, como quem bate no chão A mulher não bate mais, que eu não vou beber mais ou mais A mulher bate em mim, como quem bate no chão E os pedaços da camisa ficou rasgada no chão Eu cheguei em casa, briguei com a minha mulher Ficou com raiva de mim, fui dormir no cabaré E no outro dia eu cheguei com a minha cara lisa Quebrou o meu guarda-roupa, rasgou a minha pão E no final da minha ressaca eu vim de levando um apis Mas a mulher batia em mim, como quem bate no chão A mulher não bate mais, que eu não vou beber mais não Mas a mulher batia em mim, como quem bate no chão E os pés dessa camisa ficou rasgada no chão Mas a mulher batia em mim, como quem bate no chão A mulher não bate mais, que eu não vou beber mais não Mas a mulher batia em mim, como quem bate no chão E os pés dessa camisa ficou rasgada no chão Aquela lozão pra toda a galera aí do sítio sombendo E essa é mais uma composição do nosso amigo Johnny dos teclados A gente faz com muito carinho Aquela abração meu amigo Johnny Ela me deixou sozinho em plena madrugada Feito um fã sem dono, vivo nas calçadas Sem ter um amigo pra me ajudar Pra me ajudar Ela se foi com o outro, nem me avisou Aqui sozinho na rua estou Te esperando, mas você não vem Não vem É, eu acho que tudo que me fez vai pagar Aquele cara jamais vai te amar Assim como eu amo você Você Andei noites escuras sozinho a vagar Te procurei por todo lugar Foi só ilusão, não te encontrei Não te encontrei Agora vivo sozinho, perdido no mundo Feito passarinho que perdeu o rumo Sem ter um ninho pra pousar Pra pousar Agora vivo sozinho, perdido no mundo Feito passarinho que perdeu o rumo Quero você Pra me guiar É pra se apaixonar É, eu acho que tudo que me fez vai pagar Aquele cara jamais vai te amar Assim como eu amo você Você Andei noites escuras sozinho a vagar Te procurei por todo lugar Foi só ilusão, não te encontrei Não te encontrei Agora vivo sozinho, perdido no mundo Agora vivo sozinho, perdido no mundo Feito passarinho que perdeu o rumo Sem ter um ninho pra pousar Pra pousar Agora vivo sozinho, perdido no mundo Feito passarinho que perdeu o rumo Quero você pra me guiar É, sucesso É, sucesso Eu quero mandar Aquele grande abraço Pra minha querida princesa Maísa Aquele abraço Ítalo A sua boca e o seu beijo tem sabor de mel Que quando me beija me leva pro céu A sua boca e o seu beijo tem sabor de mel Que quando me beija me leva pro céu A sua boca e o seu beijo tem sabor de mel Saio na areia olhando para o mar Olhando tua foto tento te encontrar Eu vejo seu rastro marcado na areia Minha linda sereia, minha deusa do mar Peço pra não me deixar A sua boca e o seu beijo tem sabor de mel Que quando me beija me leva pro céu A sua boca e o seu beijo tem sabor de mel E quando me beija me leva pro céu Saio na areia olhando para o mar Olhando tua foto tento te encontrar Eu vejo seu rastro marcado na areia Minha linda sereia, minha deusa do mar Peço pra não me deixar A sua boca e o seu beijo tem sabor de mel E quando me beija me leva pro céu E quando me beija me leva pro céu A sua boca e o seu beijo tem sabor de mel E quando me beija me leva pro céu Que a sua boca e o seu beijo tem sabor de mel E quando me beija me leva pro céu 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 Tchê, paixão E essa é da Dilma Aquela mulher de neguinho, Lopes Alô, Lady Anne Ela me ligou restrito e me falava frases no coração Iria dar amor sem minha razão Mas quem tá falando, alô? Não dizia o seu nome, quem era a pessoa que eu mais amei Quem tava ligando, perguntei Ela sorriu e me falou Então marcamos o encontro à noite no vazio Ficaria dividido uma taça de vinho Esperando perto no balcão Então cheguei na hora certa, como combinado Esperei a noite inteira na mesa sentado O sol chegou e ela não Feito um bobo cair Caí no trote do amor Ali mesmo dormi Na mesa que a gente marcou Feito um bobo cair Caí no trote do amor Ali mesmo dormi Na mesa que a gente marcou E essa também vai pro meu querido amigo Zé É tu que gosta do Braga, rapaz Ela me ligou restrita e me falava frases no coração Iria dar amor sem minha razão Mas quem tá falando alô Não dizia o seu nome, quem era a pessoa que eu mais amei Quem tava ligando, perguntei Ela sorriu e me falou Então marcamos o encontro A noite no vazio Ficaria dividido uma taça de vinho Esperando perto no balcão Então cheguei na hora certa, como combinado Esperei a noite inteira na mesa sentado O sol chegou E ela não fez Feito um bobo cair Caí no trote do amor Ali mesmo dormi Na mesa que a gente marcou Feito um bobo cair Caí no trote do amor Ali mesmo dormi Na mesa que a gente marcou Oh mulher malvada Essa é mais uma composição minha Que a gente faz com muito prazer Hoje tive a grande tristeza Que abalou meu coração Minha mulher foi embora Minha mulher foi embora e me deixou aqui Na triste solidão Eu nunca imaginava Que a mulher que eu gostava fosse embora pra sempre Não sei como vou esquecer Ou como vou apagar Ela da minha mente Não sei o que faço Não sei o que faço mulher Pra te esquecer Todas as noites eu choro Só pensando em você Não sei o que faço mulher Pra te esquecer Você pra mim era todo E todo o meu viver Eu não sei o que faço mulher Eu não sei o que faço mulher Eu não sei o que faço mulher Hoje tive a grande tristeza Hoje tive a grande tristeza Que abalou meu coração Minha mulher Minha mulher foi embora Eu choro Eu choro Só pensando em você Não sei o que faço mulher Pra te esquecer Você pra mim era todo Todo o meu viver Você pra mim era todo Todo o meu viver Cheio, paixão! E essa vai pro nosso amigo É de cada banda pegadinha do forró Segura, negão! Ela é casada e eu também sou Estamos vivendo um caso proibido Por falta de amor engano minha esposa Pelo mesmo motivo ela trai o marido Ela busca em mim o que não acha nele Eu encontro nela uma nova emoção Antes eu fazia apenas amor Agora fazemos amor e paixão O marido dela vai enlouquecer Quando eu encontrar sua casa vazia A minha mulher vai se revoltar Vai queimar o ar um burro de fotografias Mesmo que o mundo vire contra nós Vamos encarar se preciso for Vou torcer pra ela encontrar outro alguém E ele que se vire e arrume outro amor Eu tenho com ela o que não tive antes Agora me sinto muito mais amado Confesso que achei a felicidade Por essa mulher estou apaixonado Eu arrisco a vida por causa dela Não posso conter a força da paixão Esse amor pra mim foi como uma flecha Que acertou em cheio meu coração O marido dela vai enlouquecer Quando eu encontrar sua casa vazia A minha mulher vai se revoltar Vai queimar o ar um burro de fotografias Mesmo que o mundo vire contra nós Vamos encarar se preciso for Vou torcer pra ela encontrar outro alguém E ele se vira e arrume outro amor Tchê, paixão! Faz muito tempo que eu não vejo você Estou pra enlouquecer De tanta saudade sua Quem me conhece Olha pra mim com espanto Ao me ver bebendo tanto Amanhecendo na rua Eu reconheço que estou descontrolado Um homem apaixonado Não sabe pensar direito Minha vontade É só beber e chorar Ao poder desabafar A paixão e o desprezo Meu Deus! Eu estou ficando louco Todo dia morro pouco Acabou a minha paz Eu vou me destruir Eu vou destruir e não demora O motivo que eu tive agora É paixão e nada mais Isso é marcial Ao meio dos seus teclados Pra vocês curtir Faz muito tempo que eu não vejo você Estou pra enlouquecer De tanta saudade sua Quem me conhece Olha pra mim com espanto Ao me ver bebendo tanto Amanhecendo na rua Eu reconheço que estou descontrolado Um homem apaixonado Não sabe pensar direito Minha vontade É só beber e chorar Ao poder desabafar A paixão e o desprezo Meu Deus! Eu estou ficando louco Todo dia morro pouco Acabou a minha paz Eu vou me destruir e não demora O motivo que eu tive agora É paixão e nada mais É paixão e nada mais É paixão e nada mais Segura! É Júnior C10 Aqui de Oriborim Gravando tudo ao ver Segura! Eu tenho uma mulher que eu amo Foi embora e nunca mais voltou Ela me deixou na solidão Ela me deixou na solidão Ai como sofre O meu pobre coração Eu tenho uma mulher que eu amo Foi embora e nunca mais voltou Ela me deixou na solidão Ai como sofre Ai como sofre O meu pobre coração Eu amo ela Só penso nela Eu amo ela Eu amo ela Só quero amor com ela Mulher bonita Mulher fobada Mulher bonita Mulher gostosa Mulher gostosa Ela me deixou na solidão Eu tenho uma mulher que eu amo Eu tenho uma mulher que eu amo Foi embora e nunca mais voltou Foi embora e nunca mais voltou Ela me deixou na solidão Ai como sofre Ai como sofre O meu pobre coração Eu amo ela Só penso nela Eu amo ela Eu amo ela Só quero amor com ela Mulher bonita Mulher fobada Mulher bonita Mulher bonita Mulher gostosa É pra não só bem agarradinho Amodeiro, aquele abraço, amigo velho